E por falar em cacau, como será que está o mercado, hein? O analista Fábio Rezende, da FC Stone, dá mais detalhes pra gente. Bom dia, Fábio. Obrigada pela sua participação. Conta aqui pra gente como é que está o mercado de cacau no Brasil. Bom dia, Soraya. O mercado de cacau acabou de sair de um período de crise, uma quebra muito forte na safra passada, relacionada a problemas climáticos no sul da Bahia, que concentra hoje a maior parte da produção, cerca de 70% da produção brasileira. Na safra atual, os resultados estão muito melhores, a gente vê uma recuperação bem forte, mas ainda assim a gente não conseguiu chegar nos patamares que a gente estava antes de produção, em torno de 220 mil toneladas. A gente está estimando algo em torno de 190 mil para essa safra. E a que se deve essa queda no mercado? A queda teve relação com problemas climáticos, né? Como a nossa área de cacau está bem concentrada numa só região, quando essa região passa por momentos de seca, como aconteceu na safra passada, geralmente as perdas podem ser grandes, como foi a que aconteceu. E, Fábio, como que reage o mercado internacional? O mercado internacional anda sobreofertado, né, Soraya? Na safra passada, a gente viu, na safra corrente, na verdade, a gente está vendo uma produção muito forte, puxada principalmente pelos países da África, né? Eles tiveram um crescimento muito bom, em torno de 18% de crescimento em relação ao ano passado. E isso está pressionando bastante as cotações, né, do cacau nas bolsas e nos mercados. Hoje a gente já está vendo cotações em torno de 1.800, 1.900 dólares por tonelada, que é cerca de 35% abaixo do que estava há 12 meses atrás, né? Foi uma queda bem forte, então. A gente também está vendo o crescimento de produção em outras regiões do globo, como na América Latina, no Equador, no Peru, que são regiões que fizeram investimentos fortes ao longo dos últimos anos, quando o preço do cacau estava a níveis bem vantajosos, acima de 3 mil dólares, né? E agora eles estão começando a consolidar esses investimentos, né? O cacauêro está começando a dar fruta e estão tendo produtividades muito boas também. Você pode dizer para a gente quais são as tendências para os próximos meses? Bom, nos próximos meses a gente vê uma produtividade um pouco menor, isso porque a gente está entrando num período de entre-safra, né? Ou melhor, de safra intermediária, que costuma apresentar mesmo volumes menores de produção ao redor do mundo, né? A partir de outubro, então, a gente começa a safra principal, que é onde concentra a maior parte da produção. Mas, como os estoques estão muito confortáveis, né? E a demanda está um pouco segurada, né? A gente não acha que isso possa causar um aumento muito forte nos preços. A gente acha que os preços devem continuar pressionados, a gente acha que pode haver uma leve recuperação, mas a gente não acha que deve passar de 2.200 ou 2.100 dólares por tonelada. Tem alguma dica para o produtor? É, eu diria que o cacau é uma commodity que vale a pena investir, né? Para tentar conseguir uma boa safra, para se livrar das doenças. E acho que a melhor dica é sempre para se prevenir dessas flutuações no preço, que são bem grandes no mercado internacional e acabam sendo repassadas para o mercado brasileiro. Eu acho importante utilizar mecanismos de gerenciamento de riscos, seja no mercado financeiro ou contratos físicos mesmo. Fábio, obrigado pela sua entrevista aqui no Agrofrutas.